Música 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 Vamos ao passo a passo. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou pegar aqui, mas eu vou pegar aqui. Como você pode fazer? Eu vou pegar. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Ok, eu vou pegar aqui. Vamos lá. O que é isso? Então, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?